O porto de Paranaguá, no Paraná, o segundo maior do país em movimentação de carga e infraestrutura, vai receber 394 milhões de reais em investimentos do governo federal. Os recursos são para a obra de dragagem dos canais externo e interno. Depois da execução do projeto, o porto terá capacidade de receber 10 mil toneladas a mais por navio, o que significa um aumento de 315 mil toneladas por mês de movimentação de carga. Além de aumentar a competitividade das exportações de grãos, a dragagem também vai contribuir para a redução dos fretes e permitir que navios de até 80 mil toneladas de capacidade trafeguem pelo porto de Paranaguá. De Brasília, Thaisa Dias.